Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eita, voltei a virar a granada aí, hein? Já pegou a protopópolis. Pega aí, hein? Eu acredito em você, Zumbi, vai, eu acredito em você. Eu vi que o cara não morreu, hein? Ah, caí aqui, o cara aqui na drop aqui. Nossa, tô sem noção ainda, esse dropshot. Cadê o Zumbi? 10 barra 12, tá bom? Tchau. Tchau.